BRT Transolímpica do Rio de Janeiro teve aumento de 150% de passageiros. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lopo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal e acompanhe nosso trabalho aqui diário com informações e curiosidades a respeito desse tema. A Preventura do Rio informou que mais passageiros utilizam o sistema BRT na cidade após reforço na operação. De acordo com esse comunicado, com a compra de nova frota de ônibus articulado, assim como reforma de estações e paradas na Transolímpica, por exemplo, o número de passageiros aumentou em 150% nos últimos três anos, com uma média diária passando de 19 mil para 49 mil. Esse 49 mil foi o último dado de 2024. Esse BRT, pessoal, tem 23 quilômetros de extensão em Liga Deodoro até Reclinos Bandeirantes. O corredor foi o primeiro do sistema BRT a operar com novos ônibus amarelinhos. Com mais articulados de operação, houve uma redução de até 63% nos intervalos das linhas do horário de pico. Mostra uma máxima que muita gente defende da área da mobilidade. Quando se investe em transporte coletivo, a tendência é que mais pessoas passam a utilizar esse meio de transporte. Por isso, muitas vezes, quando você vê autoridades incentivando o transporte coletivo, na verdade, tem que ser carregado de investimentos. Na verdade, essa ação de falar, de convidar pessoas a usar o transporte coletivo, tem que ser acompanhada nos investimentos no setor. E, obviamente, para quem já usa o transporte coletivo, claro que isso é muito bom. Segundo ainda, a prefeitura, os ônibus remanescentes adquiridos estão equipados com tecnologia de ponta. Os ônibus recentemente, perdão, não remanescentes, recentemente adquiridos, estão equipados com tecnologias de ponta, incluindo recursos de telemetria, para monitorar o desempenho. E oferece uma interação com o passageiro, fornecendo informação por meio de microfones ambientes, painéis de mensagens sobre as próximas paradas e altos falantes. Além disso, conta com câmeras de segurança, portas reforçadas, avisos, enfim, uma série de benefícios e utilidades aqui para o passageiro. Não utilizei o sistema de BRT do Rio, fica a dica para mim mesmo. Já estive algumas vezes no Rio, ainda não fui conhecer o BRT, mas acho que vale sim uma matéria lá no Via Trólibus em breve, para mostrar como é esse sistema de transporte. E é isso, pessoal, essa é a notícia que a gente tem do Rio de Janeiro, o BRT Transolímpico com mais passageiros. É isso, se você... E é isso, você já andou no BRT do Rio? Me conta aí nos comentários qual foi a sua experiência. Me escreve aí para mim nos comentários. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.